Olá, benfiquista, prepara-te para esta bomba de notícias que vai abalar as tuas emoções. Estamos a falar de uma desilusão gigantesca e o jogador em questão, Florentino Luís, está mais do que revoltado. Fica ligado, porque o futuro reserva surpresas explosivas. Antes de entrarmos nos detalhes, se és novo por aqui, subscreva o canal agora e ativa o sininho para seres o primeiro a receber todas as novidades do nosso glorioso Benfica. Florentino Luís não poupou palavras após o último embate na Liga dos Campeões. A frustração era palpável, esta era uma vitória que procurávamos. Fizemos tudo certo, atacamos, defendemos, mas as oportunidades deles foram fatais. Queríamos mais, são detalhes que podemos melhorar, mas na Champions, um detalhe paga-se caro. A saga não termina aí. O jogador trouxe à bala a arbitragem, uma ferida que está a incomodar a nação benfiquista. Florentino Luís comentou sobre as decisões em campo, sugerindo que se as rédeas estivessem nas mãos dos encarnados, a história seria diferente. O jogo pode ter terminado, mas a polémica está só a começar. A tua opinião é vital, benfiquista. O que achaste do desempenho do Benfica no último jogo? Como poderíamos melhorar? Quem Roger Schmidt deveria ter colocado em campo? Deixe o teu verdito nos comentários. Ativa o sininho para não perderes nenhum desenvolvimento desta história. E claro, deixe o teu like para mostrar o teu apoio. Obrigada por estares connosco e até à próxima notícia.